A vacinação dos idosos de Vilhena aconteceu entre quinta-feira e o último sábado. No primeiro dia, foram vacinados mais de 60 idosos com 90 anos ou mais. Na sexta-feira, foi a vez dos idosos a partir de 80 anos. Esse grupo gerou uma fila imensa logo cedo, que deu a volta na quadra da Câmara e gerou correria debaixo de chuva. Os profissionais tiveram que se desdobrar para atender a todos os idosos. A vacinação de pessoas de mais de 90 anos começou ontem e hoje é o dia de vacinar os jovens de mais de 80 anos. Estou aqui com a Sueli, que é a coordenadora do Serviço de Imunização da Secretaria de Saúde de Vilhena. Sueli, como é que está o trabalho aqui? Então, olha, mesmo nesse dia chuvoso, estamos aqui debaixo de chuva e a nossa população de 80 anos ou mais estão aqui presentes. Isso mostra a eficácia e a qualidade dessa vacina. E assim, o que todos esperam? Um milagre, né? Que um milagre, que Deus nos abençoa e que esse vírus seja eliminado. Hoje nós estamos realizando a primeira dose da Coronavac nos idosos de 80 anos ou mais. E daqui a 28 dias nós vamos estar retornando aqui para fazer a segunda dose. A filha está dando volta na quadra aqui da Câmara. Qual a expectativa de quantas pessoas serem vacinadas hoje? Então, tomara que a gente atinja a nossa meta, né? Mas amanhã também vamos ter o drive-thru aqui nesse mesmo local e em três unidades básicas de saúde. A nossa meta de idosos é de 927 nessa faixa etária de 80 anos ou mais. No total, foram vacinados 650 idosos, a maioria dentro dos carros. E teve quem se emocionou depois de tomar a vacina. Estava esperando há muito tempo a vacina? Com angústia. Agora está feliz? Muito. Está emocionado? Bastante. Que bom, né? Vai se proteger agora, né? A vacina já está aí dentro. É isso aí. Vai esperar a segunda dose agora para ficar completo, né? Pronto, aí está pronto. Deve poder abraçar os netinhos, os filhos. Isso. Mas está feliz então? Muito feliz, graças a Deus. Graças a Deus por isso. Elton, eu também estou muito feliz porque, deixa eu te contar, essa menina aqui é a minha mãezinha. Então, há muito tempo que a gente estava esperando essa vacina e graças a Deus ela pode ser vacinada hoje também. Né, mãezinha? Amém por isso. Graças a Deus e que vacine todo mundo que precisa ser vacinado, né? Nesses dois dias, o trabalho aconteceu na entrada do prédio da Câmara de Vereadores. No fim da tarde de sexta-feira, os vereadores acompanharam o encerramento do trabalho e agradeceram os profissionais pelo empenho. A equipe de imunização da Secretaria Municipal de Saúde agradeceu e aproveitou o momento para pedir o apoio das autoridades. Segundo os profissionais, o momento exige muita dedicação e a categoria já está praticamente no limite e precisa muito da ajuda dos vereadores. Vocês nos ajudem, nos apoiem, porque nós temos uma população de mais de 100 mil habitantes e a gente acredita que todo mundo vai ser vacinado no seu momento. No sábado, vários postos da cidade fizeram a vacinação dos idosos de todas as idades. No sábado, vários postos da cidade fizeram a vacinação dos idosos de todas as idades.